Hoje começamos uma nova série de heróis duplas aqui no Minecraft E é claro, temos vários participantes Então pra começar daquele jeito, naquele pique Comecei pegando aquela madeira básica, tá ligado? Como é que, pô, precisa, né? E já fui atrás da picareta Porque é claro, com a picareta eu preciso de XP Então eu posso pegar carvão, minério, tudo que vai me ajudar com a picareta Eu meio que achei uma caverna, e daí pra frente é igual com a morena Sucesso E após isso, fui atrás do meu primeiro herói E fiz esse carinha aí Tá, gente, acho que ele é da Shields, eu não sei quem ele é Após isso, vamos se encontrar com a minha dupla, né? Nossa, parece que foi em 10 segundos que eu fiz isso, né? Mas não, foi muito tempo E aí, meu aliado Fala, meu pai Então você que vai ser minha dupla? É, infelizmente, mano, a gente vai ter que ser dupla Mano, eu já fiz muita coisa, então você me... Me fale que eu sou uma dupla boa, se liga só Eu vou pegar isso aqui Ah, papai Então, e com isso aqui eu faço... Tá sendo feito É óbvio que ele vai ser meio ruimzinho, né? Porque ele é de início, ele é tirum Só que eu já tô no... Só que eu tô no Tier 4 já Eu preciso de uma ajuda, Drank XP, mano XP? É, porque eu preciso de Herói pra fazer XP Eu consigo fazer o Peronitorrinco, mano Então, eu não consigo te dar XP, mano Você vai ter que fazer o básico Que no caso é matar móveis Eu sei, então, mas como você já tá na frente Você tem uma estratégia, não? Picareta pra quebrar carvão, que é muito bom Tá, usa essa picareta aqui, ó Te dropei Obrigado, mano Usa essa E... Na dúvida Anda com isso aqui, ó Toma aqui Deixa eu ver Joga no meu peito Toma isso Ai Toma isso 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 Nossa, melhor dupla Melhor dupla Papo correto Nossa senhora Mano, e de resto tá tudo no... Aqui sendo feito Calma aí Eu quero ver o que é isso aqui Não sei o que é isso que eu fiz Esse agente... Esse agente Six É Ele é... Acho que é da Shield É uma agente bem bosta Por que você não fez o Paranity Torrento? Que é bem fácil de fazer, mano Nossa Nossa, mano E esses dois espadão aí Dá dano? Ah, eu corro rápido pelo... Um pouco rápido, né? E pulo alto Melhor que nada Porém... Não De início, mano De início É a melhor coisa que tem mesmo Tá, então eu tenho que mirar em coisas que eu nunca fiz antes Porque tem muitas addons packs novas, beleza? Tem esse agente liberário aqui Tem Guardian Tem Obsidian Então eu vou mirar nisso aqui, ó Então Vamos fazer esse Pronto E pronto Meu Deus Tô muito curioso pra ver O que que é isso aqui? Oxi Olha quem voltou Opa Nem te conto Nem te conto O que? Calma, calma Você vai ver logo, logo Ah, tá fazendo herói? Tô fazendo, meu É, tô fazendo, meu segundo Boa Mano, eu tenho uma meta muito boa pra gente agora Hum Pra fazer herói, a gente precisa de XP, certo? Sim E, no momento, a gente tá fraco pra conseguir matar bicho forte, pra pegar XP O que que a gente poderia fazer? No Nether, pelo que eu sei Tem, sim, sim Tem, tem um bloco de quartzo Que dá muito XP E tem, por algum acaso, quando eu tava falando Tem um portal de Nether bem perto, mano Hum, então vamos pro Nether Bora Deixa eu só fazer meu herói Mano, tu vai ficar de cara no chão Quando eu ver meu herói Que careca é esse? Mano, eu tô tentando entender o que que eu fiz também Calma aí, que eu já entendo Que careca é esse, mano? Calma Deixa eu pegar aqui o emprestado desse teu pendrive Obrigadinho E aí, amigão? Ah, mano, eu tô fazendo uns heróis mó bosta, véi Nossa, você tá bem todo preparado, né, mano? stolos Pизde E aí, vamos lá A gente pode beber A gente pode me sentir A gente pode me sentir girar s Eu sou eu, Crinzo, começamos a farmar muito no Nether, tanto em blocos e também em mobs. E olha só com quem eu encontro. Oxi! É! É um laboratório? O que é isso? Laboratório de quê? Você é o doutor... o carinha do Ben 10? Doutor Paradoxo. O Paradoxo? Sou. Você controla o tempo? Sim. E quem que você tava agora? A quase agora eu tava de Phantom Girl. Pra poder... Phantom Girl? Você tá fazendo negócio de Danny Phantom? Não, eu só queria poder passar através das paredes. Ah, mano, eu tô tentando fazer ele. Quem? O Danny Phantom? Aham. Ah, legal. E você é quem? Esse aqui eu acho que é o carinha da Shield. Ah, legal. Olha só. Então, mas ele dá dano ou ele só faz, sei lá, só o tempo? Dá dano, ué. Eu sou forte também. Entendi. Eu sou tão fraco. E quem é a sua dupla? Vale agora ou morre? Vale agora ou morre pra quem? Olha o tamanho da minha espada, mano. Mano. Sério mesmo, o que você acha? Você acha que eu vou poder me matar, velho? Você não pode nem me alcançar? Tô aqui agora. Você não pode me alcançar, cara. Eu vou te mostrar como que eu tô dando, hein. Vem cá. Não, é que você volta aqui, não foi até aí, né? Eu não vou ir pra apanhar, eu sou otário. Tem o... Ah, mano. Enfim. Se cuide. Eu vou atrás da sua dupla. Você vai atrás da minha dupla? Uhum. Você vai achar a minha dupla como, mano? Não sei. Vou sair perguntando. Alguém vai ser. Eu achei o Chris aqui. Puxa. Pera, o Chris é a sua dupla? É. O Chris é a sua dupla, legal. Matei. Ele é minha dupla. Legal. Massa, morreu. E você tá preso aqui porque o Kose estourou o portal. Quem disse? Ah. É, maninho. Sem portal pra você, hein. Pronto. Tem que ficar assim, apagado. Então eu precisava ir por aí no quântico. E o que eu pensei foi o que ele tava usando. Professor Paradoxo. Blocos necessários. E após isso, vamos pro nosso segundo episódio. Primeiro eu não participei, então eu tô no segundo e terceiro do Inê. Então chegou o momento de testar, né? Pra isso, então, vem aqui. Eu tenho que fazer agora um Submetic Battery. E nesse episódio eu só queria focar somente no meu desenho favorito. Que é o Danny Phantom, claro. No caso, o menino fantasma que foi trocado pelos padrinhos mágicos. E... pronto. Feito. Liberei. Fiz isso. E eu quero testar esse Danny Phantom AP7. Meu desenho favorito tá sendo feito. Tcharam! E... pronto. Ok. Maluco! Três vezes um e... Ah! Caraca, mentira. Mentira, mentira, mentira. Calma aí. Eu consigo voar. Consigo voar. Ok. Deixa eu ver. Eu consigo atravessar a parede. O que é isso? Oxi. Ah, tacar gelo. Ah, o grito! O grito de fantasma. Tacar um laser. Entendi. É, o Danny Phantom em si não é tão ruim de início. De início ele é perfeito. Mas como a gente não tá mais no início, ele seria muito fraco. Tá ligado? Então é por isso que... Eu vou mirar aqui já. Tier 6 e 7. E tem muita coisa interessante pra eu poder fazer aqui também. Ou... O Batman. Tá, eu vou continuar a lógica aqui então. Do Danny Phantom. Nada então. Eu decidi fazer o Danny Phantom do futuro. Tem um episódio lá que ele é o Dark Danny Phantom. Que tipo, até o Vlad tem medo dele. Porque ele vira um cara muito foda. Tipo, ele consegue fazer clone. Ele é muito, muito forte. Muito forte mesmo. Então eu vou... Porém é claro. Tudo que é forte é do mal. Então eu decidi fazer aqui então. O Dark Danny Phantom. E olha pra mim. Eu tenho um laser infinito. Grito caótico. E me deixar invisível. Maluco. Olha isso. Tem coisa melhor? Ai, 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 ai. Tem esse aqui também, muito bom. Tem esse aqui também, muito bom. Que eu quero testar qual que é. Que eu não sei. Tia, eu já tô no 8 e 9. Tá ligado? Nessa parte aqui eu tô no 8 e 9. Porém, eu tô no 6 e 7. Querendo liberar o 8 e 9. E eu preciso que é uma Black Rully. Eu não sei o que é Black Rully. Se eu boto Black Rully, não aparece nada. Ó. Rully não aparece nada. Mas não é isso que vai me impedir de procurar os outros, né? E também, é claro. Como ele tem invisibilidade. Usei esse poder para escutar o que os outros estavam falando. Sim, forma de a base do Drunk. É, porque ele tá com... Ele... Desde que ele se juntou com o Crane, ele não é mais o mesmo, entendeu? Ah, tá. Entendi. Ele não é aquele mais moleque bom, entendeu? Ele tá meio sinistro. Sinistro? É, ele tá sinistro. Então é aqui que vocês estão, ó. Por que você tá numa moto em segundo, dá onde que esse cara tá falando? É, bosta. Tomou o Toqueiro Fantasma e terceiro. Ele tá aqui, mano. Você não tá vendo ele, não? Agora eu tô vendo ele. E agora eu não tô vendo mais. Agora eu tô vendo. Sai daqui, pilota. Dark Denifenton. Tá de sacanagem, né, pô? Ah, não. É brincadeira, mano. Esse é o Cidadão Mau, irmão. Ó, forte esse Denifenton, hein? Vamos ver se vai aguentar a espada. Zé mesmo, cara. Grito alcoólico! Quê? O que que ele falou? Grito alcoólico, ele é meio louco. Mano, da hora. Eu gostei do Bo Toqueiro Fantasma. Eu vou equipar aqui, mano. Valeu, Inê. E a informação eu vou dar depois, já que o Meliante tá aqui, né? Tá bom. Depois você me cobra. Depois eu te cobro, então. Deixa eu só te dar um tapa, porque eu queria te bater ainda hoje, mano. Uau, cara. Você dá muito dano. E esse raio me acerta muito, hein? Acerta ou tá acertando? Nossa. Mano, eu sou a merda dessa Dama-O, velho. Eu sou muito forte, irmão. Vou abrir já pra vocês. Olha aí. Tá, vocês dois não me dão dano. É o quê? Vocês dois não me dão dano. Não dão dano nenhum em você com isso aqui? Hum. Nenhum? Não! Com essa espada aqui, não dão dano nenhum em você. Eu sou um Dark Denifenthal. Eu sou o Denifenthal do futuro. Eu me juntei com o Vlad. Nossa, nunca ouvi falar disso na minha vida. Mas é forte, hein? Não é fraco, não. Não é muito fraco. Eu pensei que era bem fraco. Interessante isso aí. É bem fortezinha, até. Tipo, é bem... E um grito diabólico. Grito diabólico? É. Será que isso aqui não vai dar dano? Tá chegando algo? Tá chegando algo? Meio roubado, né? Meio roubado. Fiquei com foda. Se eu te der dano... Você consegue me ver? Consigo te deixar cego. Consigo acertar em área. Por quê? E sim, eu consigo te ver. Oxi. Agora eu fiquei... O quê? Ficou tudo preto pra mim. Não consigo ver... Oxi. Oxi! Mano, ele bugou. Que merda que aconteceu? Isso não é de acontecer, mano. Então aí... Meluco. Que parada é essa, mano? Ah, aproveitando. Eu queria testar isso. Ué, eu queria fazer os clones. Só que, tipo... Aparentemente não é possível. Mas tá. Mano. Eu vou ter que mirar no próximo vilão. Eu vou ter que me ver com as minhas coisas. Mas não é nada que você vê. Tatou